A nova do Presidente da República é que o Jair Bolsonaro já disse isso na sexta-feira e agora no sábado, dia 31, ontem. Ele voltou a dizer, tô com a notícia aqui pra ler exatamente o que ele disse, que ele vai dar indulto a policiais do Garandiru, do Eldorado dos Carajás e também ao sequestro do ônibus 174. Os policiais envolvidos nesses casos vão receber indulto. Vou abrir aspas pra frase do presidente. Os que se enquadrarem no indulto, eu vou dar. Estou pedindo a policiais de todos os estados uma lista de nomes com justificativas. Ele foi questionado também se daria indulto pros comandantes ou só pros comandados. E aí ele disse, abre aspas, se o comandante do Garandiru estivesse vivo, eu dava indulto pra ele também. Eu não vou entrar na parte legal da história, na parte jurídica. Eu vou deixar aqui um vídeo pra vocês do Dedo Consenso, que ele explica exatamente. É um vídeo muito bom, vale a pena você assistir. Vou deixar no primeiro comentário fixado, porque como eu disse, essa parte eu não domino. E na parte que eu não domino, eu não entro. Eu só repasso o que especialistas falam, tá? Não gosto de ficar entrando em assuntos que eu não domino, tá? Então eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link pro vídeo do Dedo Consenso sobre esse caso do Bolsonaro. E vou deixar também o link do Apoia-se das minhas redes sociais. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se você chegou agora. Ativar o sininho e comentar alguma coisa se você viu algo sobre esse caso aqui do Bolsonaro com esses indultos que ele disse que não daria indulto nenhum no governo dele. Não teria indulto. Agora ele resolveu mudar de ideia e a gente vai falar um pouquinho do porquê, né? Só pra caso você não saiba, o Carandiru, o caso do Carandiru, você já deve saber o massacre que teve no Carandiru. Do ônibus 174 você também deve saber. Agora o massacre de Eldorado dos Carajás, provavelmente você não sabe. Isso aqui foi a morte de 19 sem terras, se eu não me engano, que aconteceu lá em 96, no Pará. E é esse o caso que o Bolsonaro tá citando. Eu não vou entrar exatamente nesse caso também. Se você quiser, é só dar um Google rapidinho. Mas o que você precisa saber, mais ou menos, é isso. A questão é a seguinte. Por que Bolsonaro tá falando disso? Por que justo agora, né? Primeiro que esse governo é um mestre em criar cortina de fumaça. É isso que o governo trabalha o tempo inteiro. Cada vez que tem algo muito sério acontecendo, cada vez que tem um assunto muito importante que precisava ser discutido, a gente precisava debater, esmiuçar absolutamente tudo pra que toda a população tivesse noção do que tá acontecendo e das possíveis consequências, sejam consequências boas ou ruins, independentemente da sua ideologia, se você é de direita, de esquerda, liberal, conservador. Existem medidas que impactam diretamente na vida de todos os brasileiros, principalmente dos mais pobres, daquele que não tem absolutamente nada, de quem passa fome. Eu tô falando dessa galera, porque tem uma dificuldade de se entender pobre no país, né? Hoje em dia, por exemplo, não existe fome no país se depender do presidente da república. Eu tô falando que existem medidas que as pessoas pobres do país vão sofrer na pele. Elas vão sofrer no dia a dia, até o final da sua vida, com isso que tá acontecendo. E essas medidas não são discutidas, essas medidas não são explicadas, não são exemplificadas, essas medidas não são, como eu disse, esmiuçadas pra que toda a população fique sabendo das possíveis consequências. Aí o que a gente fica discutindo? Briga do Bolsonaro com o presidente da França, briga do Bolsonaro com o Bolsodória, que agora nunca foi Bolsonaro. A gente fica discutindo sobre o que o filho do presidente tá fazendo nos Estados Unidos, o restaurante de mil dólares que o filho do presidente tava no roteiro dele lá, mesmo sem ser embaixador, já está agindo como um, e fazendo encontrinho com o Olavo de Carvalho. Então, isso tudo que Bolsonaro acaba falando, e que acaba impactando, e que a gente fica, meu Deus, por que esse presidente tá falando isso, tá fazendo isso? Em parte, também, é cortina de fumaça. Porque tem uma série de coisas muito importantes que estão acontecendo, e a gente não consegue discutir aquilo. Porque se a gente não discutir essas cortinas de fumaça, acaba passando. Essa cortina de fumaça também é de interesse do governo, também é de interesse do presidente da República. E são tão absurdas, que se a gente... A gente tem que discutir. Porque se a gente não discutir, vai passar, e isso acaba acontecendo, tá? Primeiro de tudo é isso. Eu preciso que você tenha noção que a gente sabe que é cortina de fumaça. Só que são coisas tão absurdas, são coisas tão sérias, que a gente precisa falar. E o Bolsonaro sabe disso. Que nós estamos num beco sem saída, e que a gente tem que entrar nesse assunto, a gente tem que entrar no jogo dele. Não tem escolha. Se a gente ignorar, o Bolsonaro usa o Brasil como quintal da casa dele, tá? Primeiro de tudo é isso. Segunda coisa, é óbvio que agora o Bolsonaro vai usar esse sequestro do ônibus 174, ele vai citar esse nome, ele vai criar toda uma situação, e vai começar com esse jogo de novo, de bandido bom é bandido morto, que policial tem que fazer o trabalho dele, que policial tem que saber que pode fazer o trabalho dele, e não vai ser preso depois. E ele sabe que esse é o momento pra conseguir o clamor popular. Ele precisa desse momento pra que as pessoas acabem apoiando, justamente pelo que aconteceu no Rio. Agora com aquele ônibus, com aquele menino de 20 e tantos anos, 20 anos, se não me engano, né? Que sequestrou o ônibus e morreu. Esse é o momento ideal. O Bolsonaro já citou o sequestro do ônibus 174 naquele dia. O negócio do Carandiru, ele também já vem falando há um tempo, mas esse é o momento pro Bolsonaro usar. É o momento ideal pra esse tipo de situação. Porque ele levanta essa discussão, ele diz, ó, é indulto sim, e vai entrar todos que se encaixam, eu vou dar indulto sim, e pra ele tá decidido, e a gente vai começar a discutir, primeiro de tudo, como assim o presidente diz isso? E se esses caras não cometeram um crime mesmo? E aí começa de novo, tá? Então você tá dizendo que tá defendendo o bandido. A gente entra de novo na discussão de que existe um lado que tá defendendo o bandido e existe o outro lado que tá do lado do policial, o que a gente sabe que não é verdade. A única coisa que não existe nesse governo é que o governo esquece que existem pessoas boas e pessoas ruins em absolutamente tudo, em todos os lugares. Pra esse governo, existe um lado que é o mocinho, e é 100% mocinho, e qualquer coisa que esse lado do mocinho faça é justificável, porque eles são mocinhos. E existe o outro lado, que é o vilão, que não importa o que faça, tá fazendo tudo pra piorar a vida, tá fazendo de tudo pra que o mundo acabe, porque quer dominar o mundo, é aquele mal, o legítimo perfil de vilão de filme dos anos 80, 90, que não tem, ele não tem objetivo nenhum a não ser ser vilão, a não ser ser mal. Ele é mal porque ele é mal. Isso que acontece na cabeça do Bolsonaro, tá? Por partes, faz parte desse jogo dele, né? Porque é muito mais fácil se reeleger, inclusive é muito mais fácil se eleger, e depois se reeleger, né? No caso, com esse jogo de ficar diminuindo, deixando raso a discussão, né? Ele transforma um lado em vilão, porque é vilão, é vilão 100% vilão, não existe nada de bom naquilo ali, e existe outro lado que é 100% bom, e que precisa matar esse vilão, porque se não matar esse vilão, o vilão ganha. É isso que o Bolsonaro transforma a discussão, e é por isso que ele tá usando esse momento. Você deve lembrar, de novo, como eu falei, do sequestro do ônibus no Rio de Janeiro, era óbvio que ele ia entrar nessa discussão de bandido, e tudo que tiver em volta disso agora, é o momento pro Bolsonaro usar. É o momento. O Itzel também já tá usando esse momento, ele usou inclusive no dia, eu falei aqui, no dia em que ele desceu do helicóptero, dando soquinhos no ar, minutos depois, ele foi dar uma entrevista, e foi pra TV, pedir carta branca pra polícia matar. Entende? Eles aproveitam esse momento, um momento de suposta segurança, de suposta polícia está fazendo trabalho, de suposto governo está trabalhando na segurança, quando, na verdade, o governo do Bolsonaro, por exemplo, não usou nem 5%, se eu não me engano, eu não queria, eu tô jogando alto o valor, tá? Porque eu não lembro exatamente da porcentagem, mas, assim, sinceramente, o governo Bolsonaro não usou nem 5% do recurso destinado pra segurança. Como que um governo que se diz lutar pela segurança do brasileiro, do cidadão de bem, vai lutar pela segurança do cidadão de bem, sem colocar o dinheiro onde ele deveria colocar? Ele simplesmente não gasta do dinheiro que já era destinado pra essa área. É simples assim, o governo Bolsonaro conseguiu, e aí, parabéns pra ele, parabéns pro Bolsonaro, pro governo e pra toda a equipe, criar essa aura de governo que trabalha pela segurança. E mesmo não trabalhando, e mesmo deixando claro que não está trabalhando, mesmo o ministro, por exemplo, da justiça reclamando do orçamento pra 2020, dizendo, deixando claro, que não vai conseguir trabalhar com aquele valor, que vai ficar coisa pelo meio do caminho, que vai ficar coisa pendente, que não vai conseguir trabalhar. Existe uma parte da população que em pesquisas, ainda assim, diz que esse governo está melhorando muito a segurança pública, está melhorando muito a segurança no país. Isso o governo merece parabéns. Ele sabe o momento exato pra discutir essas coisas, até porque se tem uma coisa que o Bolsonaro gosta de defender, é policial que não necessariamente é honesto, essa proximidade com milícias já diz muita coisa, e o Bolsonaro sabe, e sabe fingir muito que está trabalhando com segurança pública, no caso, com a segurança do brasileiro. Ele realmente sabe fazer isso. Queria saber a tua opinião sobre toda essa situação. De novo, o vídeo do Deto Consenso vai ficar no primeiro comentário fixado. Vou deixar dois vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, aqui você se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, tá? Não esquece de se inscrever, de verdade. Tchau! Tchau!